Fala aí galerinha! Finalmente hoje nós vamos fazer a prova da Belgian Artstone. Meu sonho de consumo era chegar nessa aqui. Vamos ver o que vai dar. Essa aqui está quente, eu deixei a outra lá no meu cangereiro porque eu não engarrafei a cerveja pois no posto mix. Então, o que eu fiz? Eu quero deixar as duas na mesma temperatura na medida do possível, umas taças parecidas. Eu não tenho dúvida do Dendrack dessa, do Dendrack, mas elas são bem parecidas. A Dendrack é um pouquinho maior só, mas aparentemente elas têm o mesmo formato. Então, a experiência deve ser a mesma. Eu gostaria que tivesse a mesma temperatura. Deixei a garrafinha lá no posto mix. Aí eu vou encher lá a taça aqui. E aí eu vou Dendrack, eu abro aqui. Eu estou fazendo isso hoje porque a cerveja já está pronta, acredito. Já tem um tempo que ela está lá. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Hoje eu tive uma das melhores notícias da minha vida. Minha mãe teve uma árdua batalha contra o câncer de mama, que dura aí uns 15 anos. Hoje ela teve a notícia que está curada. Então, assim, velho, foi uma batalha dura. Ela teve entre a vida e a morte. Foi uma guerreira, nunca desistiu. Vocês têm mãe, têm esposa, têm filhas, irmãs, tias, mulheres. Cara, se cuidem é uma doença desgraçada, mas que pode ser vencida, prevenida. Façam seus exames, cortineiros. O câncer de mama mata muita gente ainda, mata muita mulher. A gente precisa divulgar, a gente precisa falar. Então, estou tomando espaço aqui do nosso canal. Temos mulheres aqui também no canal. E é muito importante, é muito importante. Eu estou muito feliz e eu quero que vocês cuidem das suas mulheres, das mulheres das suas vidas. Briguem para que elas façam seus exames, que elas façam os acompanhamentos, façam os periódicos. É muito importante. Os homens também têm um problema de câncer de próstata, tenho que levar uma adenada. Eu já estou atrasado, preciso ir lá esse ano sem falta, porque eu não fui levar minha adenada ainda. Mas câncer de próstata também mata muita gente, mata muitos homens por aí. Meu pai teve câncer também de próstata. Eu estou na fila, vocês viram que eu estou na fila, né? Eu fiz operação uns anos atrás, estava tranquilo, mas minha mãe passou um perrengue da noite. Hoje ela teve a feliz notícia de que está, graças a Deus, livre dessa doença maldita. Mas como o açúcar é cerveja, então vamos fazer o seguinte, vou pegar as taças, vou pegar só essa aqui, porque assim, lá é muito escuro. Então eu vou levar a câmera rapidinho, a gente extrai lá o chope, aí vem aqui e abre a garrafinha, a gente abre a garrafinha aqui, e vamos lá de dentro, sei lá, e boa, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, a garrafinha eu guardei aqui dentro, vou deixar a criança aí, agora eu vou extrair o lixo aqui, Jesus Cristo, eu vou colocar pouco porque assim, velho, tem que tomar isso aqui, tem que tomar lá, tá com muito gás, né? Coloquei muito, muito gás nessa aí, eu ainda não assisti os vídeos do mestre Bronco. Vamos lá. Bom, vamos abrir aqui a outra agora, o Dendrack é o Dendrack, né? Essa aqui é uma maravilha, eu vou fudê-la também. Você abriu aqui, ó. É verdade, abriu, abriu. Beleza, acabou tudo o chão. Vamos lá. Essa cerveja é um negro. Eu já tô achando ela mais clara que a minha. Aparece também mais carbonatada. Aparece mais carbonatada. Um pouco mais clara. Não sei se vocês não sabem ver. Tá um pouco mais clara, não é? Agora vamos lá às percepções. Isso aqui é... Abençoado sou eu que posso tomar duas dessas. Isso aqui é meu... É meu néctar preferido. Ela tem uma cor âmbar bem escura. Cobre bem escuro. Muitos aromas de caramelo. Ele é bem caramelável. É uma quadrupe álcool. De 12%, é 11% de álcool. Tem tensão de espuma. Boa, mas você vê que as bolhas são grossas. São grandes. O meio tá com as bolhas menores. É simplesmente uma delícia, cara. Pra quem gosta do estilo. Muito caramelada. É como se você estivesse comendo uma bala toffee. Um pouquinho mais... Mais queimadinha. Bem abuscada. Você bebe e você já sente o... O coco esquentar. Né? Praticamente nada de amargor. A minha... Nem próximo do aroma de caramelo, né? Nem próximo. Tô sendo... O chato cheira a copo agora. Olha aí, bro. Mas tá um aroma gostoso. Mas é bem distante do caramelo da outra. É nada a ver. Um pouco mais amarga. No tempo daquele caramelo dessa aqui. Essa aqui é muito doce, cara. Muito doce. Tá faltando o doce, o... Cochalão. Melado. Gostei. Gostei. Só que assim... Tá bem distante. Essa aqui tá mais amarga. Menos cor, eu achei. A carbonatação tá bem equivalente. Acho que é bem... Mas não tem nada do açúcar. Vem aqui. Vem a minha... Minha câmera uma aí, ó. Ela tá me ajudando aqui a fazer as análises. Ela também tá bicando aqui. Enquanto a gente tá filmando, ela tá bicando. Mas olha... Bem adocicada. Muito caramelada. Um aroma assim... Um aroma de palatofe, velho. Impressionante. É... Doçor bem presente. Bem encorpada. Muito encorpada. Suave. Essa aqui... Bem menos aroma... É... De caramelo. Bem menos mesmo. Tem alguma coisinha lá no fundo, mas é bem menos. Mas tá boa. Boa. Assim... Exceto pelo caramelo. Ela tá muito boa. Talvez se eu tirar um pouquinho do lúpulo... É... Eu mosturei ela em uma temperatura bem alta. Ela ficou mais seca. Talvez eu mexa um pouquinho. Talvez eu ferva mais. Mas assim... Estou absolutamente satisfeito com o resultado. Muito satisfeito. Porque eu tinha um medo danado. De... Não dar certo. Porque foi... De verdade assim... Uma high gravity assim... Complexa. Essa foi a minha primeira vez. Essa é a primeira high gravity complexa que eu faço. O ZK Sugar. É... Uma parte que eu fiz. Uma parte que eu comprei. Vocês devem ter acompanhado no vídeo aí. Mas em resumo cara... Para a primeira experiência... Com uma belga... De alta gravidade... Eu estou bastante satisfeito. Mas... Não é... Igual... Nem próxima... A essa daqui. Essa é bem mais doce. Muito mais caramelada. Essa talvez agrade até mais outras pessoas. Porque... Eu gosto desse negócio aqui. Eu gosto desse aqui. Mas tem muita gente que não gosta de cerveja muito adoscar. Então... Eu curto esse estilo. Eu adoro. Mas eu estou... Não faço isso daqui. Não faço. Talvez essa agrade mais que essa. Mas... Meu objetivo era isso daqui. Vou tentar mexer. Mas eu vou... Eu honesto com vocês. Estou muito satisfeito com o resultado. Vou tentar chegar nisso aqui uma hora. Mas... Se eu conseguir repetir isso aqui... Já está bom pra caramba. Talvez eu tire um pouco do núcleo. Vou ferver mais. E... Talvez eu mexa um pouquinho nos grãos caramelos. Mas é isso. Ó... Cuidem das suas mulheres. Beleza? Um abraço. Fui. Fui. Tchau.